Hoje eu tô aqui com o Emerson Andrés Coparo da cidade de Assis, Chateaubriand E hoje ele vai no duelo da noite, o encontro da noite na Expo Moarame 2019 Ele vai montar no touro Wi-Fi da Cia Tércio Miranda E aí Cepagó, o que você tem pra dizer pra gente? Eu acho que é um touro muito difícil de montar, um touro que roda na sua contramão Você monta com a mão direita, o touro roda pra esquerda, taca bem fora da roda, né? O que você tem pra falar que você acha desse encontro da noite? Faz um animal difícil, né? Fácil de montar, mas eu vou dar o possível e o impossível Vou parar, vou fazer um show nesse Pomo Moarame Então é isso aí, então, vamos assistir agora a montaria de Emerson Andrés Coparo No touro Wi-Fi da Cia Tércio Miranda Ele tá ajeitando com muito carinho, vai entrar bem debaixo da luva direita Ele vai tentar antecipar a roda desse touro, porque ele joga todo mundo pra fora da roda Ele vai ajeitar com muito carinho, tá tentando alinhar o touro no brete Esse momento é muito importante, ele tem que sair bem sentado na corda E olha o tamanho desse touro da saúde, ó, é um atleta de pulo É um touro forte, bem tratado Ele vem na contramão dele, jogou para todo mundo aqui no fundo Tá querendo pular, fechar do Wi-Fi Vem na contramão que eu falo, jogou ele pra fora da roda, ó A envergação da traseira desse touro Cê pagou, cê caiu de uma máquina E aí, estamos de volta, vocês já acompanharam a montaria do Andrés Coparo No touro Wi-Fi da Cia Tércio Miranda O que que aconteceu, Coparo? Fala pra nós Rapaz, o roteador quebrou, hein? Deu certo não? O que que cê achou do touro? Um touro difícil de montar, na minha opinião, né? Mas o que que cê achou? Você como peão, você que tava sentindo os trancos do animal ali Eu achei até que você ia parar, que você entrou bem Ele entrou, isso é o meio perto dos bretes ali, né? E cê entrou até na roda dele, né? Fala pra gente o que que cê achou do touro difícil, touro forte Conta um pouco pra gente Touro muito forte Aí entrar na primeira rodada dele eu peguei Ele joga muito fora e pra garupa A hora que eu forguei pra ele não jogar fora, jogou pra garupa Deu certo não, touro forte, excelente animal Deseja pegar ele outra vez no sorteio? Não, vamos deixar pros conhoteiros aí Então foi isso, gente Hoje foi o vídeo de hoje O duelo do Andrés Coparo com o touro Wi-Fi da Cia Tércio Miranda Não esqueça de se inscrever no canal Deixar seu like no vídeo E ativar as notificações pra sempre quando postarmos algum vídeo Você já recebe aí Beleza? Então até a próxima Tchau, obrigado Tchau, obrigado Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho